Meu amor, eu não posso esperar o motorista, e por isso eu vou pegar um táxi. A reunião já vai começar, por isso eu mandei o motorista. Vê se ninguém tá te seguindo e anda perto de outras pessoas. Tá, meu amor, muito obrigada. Meu amor, não podemos parar nossas vidas por medo, né? Me preocupo, porque você e meu bebê são as coisas que eu mais amo no mundo. Ai, olha lá, Regina. O que se passa com a minha família?